Já autoriza aí o Tapera, vai bater essa bola pra dentro da área, essa bola vem em curva, quem é que sobe, quem é que tira, o Alan não viu nada, caixa! Gol! É do Tapera City, é dele! Lipe Pedregal com o número 3 nas costas, colocou a cabeça na bola, colocou lá no fundo das redes, o goleiro Alan saiu pra tirar essa bola, soco, não achou nada, o Lipe que não tinha nada a ver com isso, colocou a bola no fundo das redes, Xande, diga lá o que só você viu. É, aos 22 minutos, muito bem colocado o escanteio na cabeça do Lipe Pedregal, que tem qualidade, colocou no cantinho, tirando e abrindo o placar, agora Tapera City, um, é casero! É, você viu aí no replay da captação de imagens da nossa querida BDI, Joia Crispim, o Lipe colocou essa cabeça na bola, abriu o placar, tá aberto o placar aqui no estádio Padre, o Bertoldo Brau vai vencendo o jogo Tapera City!